Este vai ser provavelmente o vídeo mais aleatório de sempre mas eu sinto que já há muito tempo que não me sento aqui e falo com vocês sobre as minhas refeições e aquilo que me vai na cabeça acho que eu dou bocado por ser muito isso é nós que podemos partilhar as nossas experiências partilhar os nossos pensamentos, as nossas refeições e eu pensei, por que não? hoje vou pôr aqui a minha veia de Jenna Marbles porque é uma das pessoas que mais me inspira nesse sentido em tentar ter riscos aqui no canal e fazer conteúdo, se calhar um bocadinho que vocês não estejam à espera nós, criadores de conteúdo, acabamos por cair numa rotina em que temos que fazer determinado vídeo ou que as pessoas que nos assistem estão à espera de alguma coisa de nós e acabamos por nos esquecer um bocadinho daquilo que realmente nós gostaríamos de fazer nem que sejam estes vídeos tontos a desabafar e a falar daquilo que nos vai na cabeça confesso que também vai ser assim um bocadinho terapêutico para mim porque eu adoro conversar com vocês e gosto sempre também de ouvir as vossas opiniões e uma das coisas que eu mais adorei no Moving Vlogs no vídeo em que eu mostrei toda a transformação da mudança foi quando eu naquele vídeo pude na parte da edição perceber as diferentes fases que eu passei até vir aqui para casa e viver aqui a fase de simplesmente estar enziasmada com as coisas e querer mobilar a casa a fase em que eu comecei a perceber que era o fechar de um ciclo e abrir um novo capítulo na minha vida portanto, acho que é tão fixe nós podermos ver isso e sentirmos que estamos a fazer um percurso que é nosso, entenda? e acaba por ser uma partilha tão fixe com vocês porque muitas pessoas me acompanham já há 6 anos que é o tempo que eu estou aqui no YouTube e poder sentir que há pessoas que me dão um feedback tão positivo e sentem exatamente as mesmas coisas que eu senti naquela altura é muito libertador sentir que não estou sozinha e que efetivamente acontece com todos e que é natural e que somos seres humanos e que todos nós passamos por estas emoções e por estas coisas fazendo as contas eu estou praticamente há um mês a viver sozinha, vá, mais semana, menos semana e tem sido uma montanha russa de emoções eu digo-vos, eu nunca pensei que mudar de casa fosse uma coisa tão overwhelming e que eu me sentisse tão feliz e ao mesmo tempo tão confusa com todas as novas informações que eu tenho que assimilar e fazer, estas novas responsabilidades que acabam por ser algo que é totalmente novo para mim porque eu acho que já tinha partilhado isto com vocês mas eu nunca vivi fora da casa dos meus pais nem mesmo para ajudar nem nada, eu sempre fui muito abençoada nesse patamar porque também a nível de coisas domésticas a minha mãe sempre foi mãe galinha ao ponto de me fazer o jantar de me lavar a roupa, de fazer todas essas leads domésticas que normalmente são penosas e eu estou a senti-las na pele neste momento por isso esta experiência tem sido totalmente nova para mim tenho aprendido muita coisa sobre mim também neste processo tenho também adotado mais a minha introversão e aceitá-la também porque eu sinto que a introversão e o facto de eu me considerar uma pessoa introvertida sempre foi uma questão que me custava admitir porque eu acho que sou uma pessoa bastante comunicativa e que gosto de falar com os outros e que sou simpática para as pessoas, simplesmente eu adoro estar sozinha existe uma carga emotiva e uma conotação tão negativa perante a palavra introversão que agora que tenho o meu próprio espaço sinto que acaba por ser quase que um benefício para mim poder viver sozinha, exatamente porque eu adoro estar sozinha eu gosto de ter o meu tempo para ler, para ver os meus episódios, as minhas séries e tudo isto no conforto da minha casa sem ter que dar justificações a ninguém sem ter que por vezes falar com alguém sei que pode parecer um bocadinho frio da minha parte mas eu sempre fui aquela pessoa que gostei muito de estar sozinha e não é sozinha no sentido em que não quero ter amigos ou que não quero ter uma relação ou que não quero estar com a minha família é simplesmente ter o meu tempo para ouvir uma musiquinha estar a cozinhar, estar simplesmente com os meus pensamentos isso está muito ligado à introversão e ao facto de eu ser se calhar uma pessoa um bocadinho mais tímida quando conheço as pessoas ou de ser uma pessoa que se calhar não sou de todo a pessoa que sinta a necessidade de sair sistematicamente ao fim de semana para sentir-me socialmente aceita pelos meus amigos posso estar a fazer uma relação se calhar um bocadinho errada do que é que é ser introvertido versus extrovertido no entanto todas as pessoas que me rodeiam e que são pessoas efetivamente extrovertidas acabam por ter alguma dificuldade em estarem sozinhas ou sentirem que não têm algo com elas dentro de uma casa eu por exemplo revejo muito isso nas pessoas mais próximas de mim como a minha irmã que é uma pessoa que é altamente extrovertida mas que gosta sempre de estar acompanhada é realmente um padrão que eu começo a perceber nas pessoas introvertidas versus nas extrovertidas e acho que se ela se calhar estivesse na mesma posição que eu não iria gostar e eu pessoalmente estou a adorar esta experiência tem-me que gostar um bocadinho a admitir isto porque por exemplo eu sinto que a minha mãe ainda não se habituou muito à ideia e que é uma pessoa que ainda sofre um bocadinho com esta coisa de eu estar fora de casa e estar sozinha porque acho que também é uma coisa que lhe mete muito a confusão é o medo de me acontecer alguma coisa e não estar aqui ninguém para me ajudar ou para me auxiliar se eu me sentir mal a minha mãe é dessas a minha mãe é dessas pessoas que pensa muito mesmo mas vai, eu confesso que ao início foi assim um bocadinho agredoso que estou um bocadinho aliás, houve ali uma ou duas semanas de adaptação em que eu realmente pensei bolas, tenho saudades de casa assim, nem que seja só um tiririco mas senti isso mas neste momento já não sinto isso aliás, estou muito contente de ter tomado este passo porque eu sinto que sou uma pessoa extremamente cautelosa e se calhar não teria tido esta coragem de saltar fora do barco de repente sozinha da casa dos meus pais mas foi realmente algo que começou a tornar um objetivo para mim também para provar a mim mesma que eu sou capaz porque eu sou uma capricorniana muito, mas muito forte e dedicada nesse sentido eu quando tenho ali um ponto ou um objetivo que eu quero cumprir eu não descanso enquanto não me cumpro eu sou muito assim às vezes até sou bastante teimosa e persistente no meu ponto de vista exatamente por isso porque acreditem eu não estou a exagerar eu quando meto alguma coisa na cabeça é mesmo muito difícil conseguirem me dar a volta ou tentarem mudar as minhas ideias porque quando eu já fico sem um ponto esqueçam às vezes até é mal para mim mas por outro lado ajuda-me a ter alguma determinação e seguir muito os meus objetivos sou uma pessoa muito focada eu sinto que sou bastante focada apesar de às vezes ter alguma desorganização no meio do meu ponto de foco eu sou uma pessoa bastante focada e tento sempre chegar a um propósito ou a um objetivo que já delineei e sim para quem se esteja a perguntar eu sou uma pessoa que ligo aos signos eu sou uma pessoa que me considero bastante espiritual e acima de tudo acredito muito na força e nas energias do universo eu acabo mesmo por acreditar que não é por acaso que quando nós nascemos as estrelas X está naquele posicionamento com o Sol com a Lua com os planetas enfim eu sei que para algumas pessoas isto pode parecer assim um bocadinho tosco mas eu respeito se vocês forem mais céticos mas também respeito a minha posição outra coisa que eu também tenho sentido durante este período é que é realmente difícil nós termos esta adaptação quase que milagrosa de ter estas responsabilidades todas agregadas e conseguimos fazer exatamente as mesmas coisas que fazíamos anteriormente mesmo que estejamos a repetir um processo acaba por ser um ambiente novo e que tudo acaba por nos influenciar bastante não só a nível físico mas também psicológico existe realmente aqui uma carga psicológica muito forte entre definir não só a decoração mas também o que vamos fazer para o jantar mas também perceber como é que vamos para o trabalho com as transportes que vamos apanhar ainda não sinto que estou 100% a conseguir fazer tudo aquilo que normalmente fazia na casa dos meus pais a nível de processo criativo por exemplo para o YouTube ou até mesmo conseguir priorizar o que é que é mais importante neste momento ser feito ou não neste momento tenho a minha cama desfeita e louça para lavar e estou a gravar um vídeo por isso ainda estou muito nesta fase em que estou a organizar o meu pensamento e as minhas ideias e aquilo que eu realmente tenho que fazer primeiro para chegar a outro objetivo e conseguir ter aqui um fio condutor que me permita ter alguma organização na minha vida eu fiz um vídeo há algum tempo atrás que falei um bocadinho de querer ter esta experiência de viver simplesmente sozinha sem o Tomás sem a minha família sem ninguém mesmo totalmente sozinha acho que é uma experiência que eu sempre tive em mente e que sempre foi um objetivo como eu já disse anteriormente porque eu sou uma pessoa que sinto muito a necessidade de provar a mim mesma que sou autónoma e que consigo ser independente no sentido não só económico mas também a nível pessoal que consigo me sentir confortável com a minha própria presença e que não preciso de outro indivíduo para chegar aos meus objetivos e não sintam que isto é frio da minha parte porque eu acho que nós sentimos que conseguimos buscar os nossos objetivos e que somos pessoas fortes o suficiente para tomarmos uma posição sozinhas acho que é uma das coisas mais fortes e que nos deixam mais orgulhosas e eu sem dúvida que me sinto bastante orgulhosa e sei lá eu acho que ter este privilégio de poder vir viver sozinha acaba por ser um pensamento que estava tão distante para mim sabem quando vocês veem os filmes tipo Carrie Bradshaw Sex in the City que ela consegue ser super independente uma superwoman sozinha e ter esta coisa de viver sozinha e de sentir esta força dentro de nós que nós conseguimos dominar o mundo é realmente fantástico é curioso porque há muitas pessoas que me fazem esta questão que me perguntam Inês como é que tu te organizaste financeiramente para dar este salto tens consciência das contas que vais pagar um dos grandes medos é exatamente esse porque realmente hoje em dia pagar uma casa não é fácil principalmente sozinha às vezes acompanhar já é o que é quanto mais sozinha e realmente tem que haver um jogo de cintura temos que perceber realmente se estamos aptos a isso porque também acredito quando uma pessoa sai de casa da mãe do pai do tio da avó que não queira voltar é uma decisão que quase que é definitiva e que cada vez mais infelizmente acontece esse retroceder e voltar à casa dos pais porque simplesmente não conseguem suportar esse encargo e por isso aquilo que eu mais vos posso aconselhar nesta altura é vocês antes de tomarem essa posição economizem vão juntando dinheiro porque eu acredito que até eu conseguiria fazer se calhar mais cedo mas não de uma forma tão confortável e de uma forma tão segura porque eu sou assim eu sou um bocado control free nesse sentido eu não gosto mesmo de pedir ajuda aos outros e isto se calhar às vezes tem um defeito não vejo isto como uma qualidade nos próprios pensamentos eu às vezes não partilhar com as pessoas e sentir que consigo lidar com os pensamentos negativos ou com a minha ansiedade sozinha que me faz uma pessoa mais forte e que as pessoas não têm que lidar com os meus problemas e que as pessoas não têm que ter dois minutos para me ouvir quando na verdade isso até pode ajudar bastante uma pessoa e eu sinto que durante algum tempo fui tosca porque tenha alguma dificuldade em desabafar isso e partilhar as minhas dores com as outras pessoas resumindo concluindo eu rebobino deste vídeo eu espero que vocês tenham gostado deste desabafo eu nem sei muito bem como vos chamar este vídeo honestamente mas aquilo que eu vos queria incutir nesta minha refação nestes meus pensamentos é que nós somos todos iguais nós todos passamos por fases boas menos boas momentos de felicidade momentos de mudança e quero que vocês acima de tudo acreditem nos vossos objetivos e que tudo é concretizável e que não têm que seguir um certo padrão para serem felizes porque o que eu sinto muito é que as pessoas automaticamente quando eu disse que ia mudar de casa que tinha que levar o meu parceiro comigo que tinha que trazer o Tomás comigo obrigatoriamente e eu acabei por romper um bocadinho essa ideia e parece que é um choque quase admitir que não vamos viver com o nosso namorado e vamos ter a ousadia de viver sozinhos é um movimento sem dúvida disruptivo cada vez acontece mais e acho que as pessoas não devem ter medo de cumprir os seus objetivos e os seus sonhos se é algo que realmente vocês querem fazer entendem? eu sinto que aos olhos de algumas pessoas é um movimento arriscado que é um movimento que pode ser julgado como falta de amor ou falta de carinho na minha relação que é coisa que não acontece pelo contrário eu acho que eu e o Tomás somos pessoas maduras o suficiente para perceber que se é um objetivo meu ou se para ele neste momento não faz sentido dar este passo que não deve ser algo que nós nos sintamos obrigados a tomar essa posição simplesmente porque sim ou porque devemos agradar a alguém quando na verdade acaba por ser algo que é muito nosso que é um sentimento que é muito íntimo e que só nos cabe a nós decidir por isso se vocês têm essa força se vocês querem fazer um projeto sozinhos mesmo tendo alguém ao vosso lado se vocês querem ir trabalhar por fora se vocês querem ter a vossa própria casinha o vosso próprio espaço sem a vossa cara metade isso não invalida que não haja a mão na relação não invalida que vocês se amem incondicionalmente pelo contrário mostra a maturidade mostra que realmente vocês são capazes de fazer os vossos sonhos e os vossos objetivos sem estarem a sentir que têm alguém atrás que devem alguma coisa a alguém isso é extremamente gratificante e ter uma pessoa com muito mais na minha vida e ter esta possibilidade de poder dar este salto em coisas que eu olhava para os filmes e dizia poxa eu quero um dia fazer isto mas não sei se vai ser possível aqui está a prova vida viva aliás de que é possível e que se nós ambicionarmos se nós formos focados se nós conseguirmos simplesmente olhar para as coisas de uma forma destemida e positiva que nós chegamos lá pensem que não estão sozinhos porque realmente neste mundo ninguém está só e eu com o Youtube tenho aprendido muito isso que as pessoas cada vez mais estão ligadas entre si que partilham as suas experiências as suas emoções eu aqui mostrei-vos mesmo de coração aberto as minhas fragilidades falei-vos um bocadinho de como tem sido a minha experiência como tem sido o meu processo e espero que vos terem inspirado de alguma forma acima de tudo por isso eu vou ficar por aqui mais uma vez muito obrigada por terem assistido partilhem este vídeo com alguém que precise não se esqueçam disso que acho que é extremamente importante e é claro vemos-nos então no próximo vídeo tchau